Voltando um pouco nessa questão ali da Segunda Guerra, tem essa questão da parapsicologia, mas parece que tem a questão de ordens mesmo na época do nazismo. A sociedade Tulli, que citam que o Hitler fazia parte e até você chegou a citar a Arca da Aliança. Sim, o Hitler correu atrás. Você sabe no que deu isso, o que relatam ter dado isso? Isso aí tem um livro legal, que é um livro sério, que é o As Relíquias Sagradas de Hitler. Não é um livro de mistismo, não, é um livro de história. O autor acho que é Sean Kirkpatrick, um negócio assim. O cara diz que o Hitler, influenciado por uma, talvez uma doutrina da teosofia, da Helena Blavatsky, ele tinha uma ideia de que se ele tivesse acesso a relíquias poderosas, ele seria invencível e ele conseguiria fazer o terceiro Reich lá de mil anos. Então, uma das primeiras coisas que ele fez quando ele invadiu a Áustria foi ir lá no museu e pegar a lança de Longino, que teria perfurado Jesus. E ele estava procurando a Arca da Aliança também. Nesse momento, o cara percebe que o Indiana Jones e a Arca Perdida é baseado em fatos reais. E eu fiquei impressionado, porque eu sempre vi esses filmes desde moleque e falei, cara, o Steven Spielberg não inventou isso não, o Hitler estava procurando isso, cara. Então, ele, influenciado pela Sociedade Tully, pela ideia do Vril, ele tinha essa concepção mística de que se ele tivesse essas relíquias, ele teria esse poder invencível. A relíquia das relíquias é a Arca da Aliança, mas essa parece que ele não conseguiu encontrar. Graças a Deus, porque senão acho que ele tinha virado invencível. Então, acho que não deu certo não. Tem dois personagens, um americano e um alemão, que inspiraram o Indiana Jones. Eu, de cabeça, não me lembro o nome, mas nesse livro cito. As Relíquias Sagradas de Hitler. Interessantíssimo, cara. Faz você entender por que ele tinha essa perseguição aos judeus. E tinha um negócio místico também, que ele acreditava que, para a humanidade passar para a próxima fase evolutiva, tinha que retirar da terra os povos pré-diluvianos. Porque, dentro de algumas linhas místicas, o dilúvio tinha que ter eliminado todo mundo. Mas aí sobrou oito pessoas na Arca, né? Então ele achava que os descendentes dessa galera tinham que ser retirados, né? Dizem, né, que isso teria sido um dos motivos. Um outro motivo é porque eles tinham dinheiro, tinham poder, ele tentou expropriar o poder dos caras e tal. Mas essa leitura te dá uma outra interpretação da Segunda Guerra Mundial. Vai, Mano, volta. Próximo. Tiago Agostinho, no momento em que vocês falavam, falávamos aqui sobre maçonaria, ele fala que a maçonaria é uma instituição essencialmente iniciática, filosófica, filantrópica, progressista, evolucionista, cujos fins supremos são liberdade, igualdade e fraternidade. Aceitem suas fileiras, cristãos e demais crenças. Beleza. Acho que foi um comentário, né? Não é uma pergunta? Sim, sim, foi um comentário, né? Um esclarecimento aqui da parte do camarada, talvez, né? Depende do grau também, né? Se você for grau 1, você vai achar que a maçonaria é uma coisa. Se for grau 2, você vai achar que é outra coisa. Se for grau 3, aí você sair da loja azul e for pro grau 4, já é outra história. Se você for pra maçonaria esotérica, aí já é paládio, aí já é outro mundo. Se você for pro antigo primitivo rito de Memphis e Mishraim, que é o grau 90, aí você já vai achar, cada grau você vai achar uma coisa, depende do grau. Cara, quando você falou, tá, beleza, acho que isso aí é um comentário. Eu fiquei, pô, fala mais, e aí você mostrou que você sabe exatamente do que você tá falando, né? O que dá pra tu falar mais sobre a maçonaria, cara? Pô, rapaz, aí você me obrigou, né? É um assunto interessante, né? Primeiro de tudo, minha avó, minha bisavó era Rosa Cruz, antiga e mística, a Ordem Rosa Cruz. Meu avô, pai da minha mãe, era maçom, eu tenho primos que são maçons. Então, eu tenho, faz parte da minha família, eu não sou maçom, mas faz parte da minha família. A maçonaria guarda uma série de conhecimentos que talvez consigam fazer a gente entender esse gap que o mundo antigo deixou, né? Como é que constrói pirâmide. Porque o que é o maçom? O maçom, no final das contas, ele é o construtor, é um cara que mexe com pedra. Então, eles eram os responsáveis por construir, ou eram, né? Porque era maçonaria operativa. Maçonaria operativa é os caras construíram os palácios e templos. E assim como esses caras tinham conhecimento de construir palácios e templos, numa espécie de corporação de ofício, esses caras sabiam construir também o pensamento. Aí já é a maçonaria mais esotérica, mais profunda, né? Então, a maçonaria guarda segredos vitais aí pra humanidade. Cada grau que a pessoa sobe, ela vai descobrir algo diferente. Muitas pessoas nunca vão sair do grau primeiro, do terceiro, que é chamado Loja Azul, os três primeiros graus. Uns vão seguir pelo rito escocês, outros pelo rito diorque, outros pelo rito moderno, rito brasileiro. Tem vários ritos, né? Cada rito tem uma história. Então, são vários conhecimentos seletos ali dentro e cada caminho que a pessoa segue, ela vai ter um entendimento, um esclarecimento. Eu acho que só a partir do grau 90, o cara realmente começa a entender o que é aquilo. Mas pro grau 90, ele tem que ser iniciado no rito de Memphis e Miss Haim, que é uma outra linha, né? Então, pra mim, a maçonaria, o legal dela é essa, fica legal a partir do grau 90. Eu não sou grau zero, nem um, nem 90, mas o que os caras desse nível falaram, eu realmente fiquei de queixo caído. Então, sei se é que o que eles falaram é verdade, né? Um deles é o Leo Zagami, né? Então, italiano, então, quem quiser pesquisar, tem vários livros dele sobre esses assuntos aí. E pro cara aí, subindo aí, qual é o critério? São provas, estudos, né? Tem investimento, cara, tem que comprar material e tal. E eu acho que tem invocação também, né? Acho que os superiores, olha, pô, esse cara tem invocação pra crescer, né? Tem os ritos de iniciação, o cara tem que passar rito de passagem. É um negócio complexo, né? É fácil se não todo mundo fosse, seria top, né? Acho que é uma parada igual mudar de faixa, né? Arte marcial exige uma dedicação, né? Sim. Eu creio. E não é tão mais secreto quanto já foi no passado, né? Eu acho que os graus elevados continuam altamente secretos, né? E a gente conhece onde é que é, a roupa que usa, os ritos básicos, mas o que tá lá no topo, acho que ninguém nunca vai saber, né? Eu digo por conta dessas revelações, né? Livro que você acabou de colocar. É, os caras, é. Se é que o que eles estão falando é verdade, que eu não sei, que eu não tava lá, né? Pode ser contra inteligência. Pode ser também, pode ser, diversionismo. Mas é interessante você estudar o mundo antigo, né? A construção das pirâmides, entender como é que o mundo espiritual interage com o mundo físico. São assuntos do meu alto interesse, eu acho bem interessante. Sim. É sempre um tema que... É um tema que provoca uma curiosidade muito grande. Exato. Porque é secreto, né? E aí eu não podia dispensar o meu papel aqui de provocar, né? De entrevistador pra ter mais conhecimento. É um assunto legal pra caramba. Você estudar Egito, Grécia, Roma, entender, né? Essas sociedades, por que elas prosperaram, por que elas sucumbiram. É interessante pra caramba. Muito bom, pode ir, Ivan. Também teve um superchat aqui do Luiz Otávio. Ele pediu pra você falar sobre a nova ordem mundial, né? Foi falado bastante. Uma ordem mundial é os Estados Unidos deixar de ser a potência global e outra potência substituir. Segundo o Ray Dalio no livro Princípios pra uma ordem mundial de transformação, a China, que é o mais bem cotado pra essa nova ordem mundial. Teve também o Alessandro Almeida. Ele pediu pra você falar sobre o filme O Mundo Depois da Manhã, né? Que você falou que... É, então. Nesse filme mostra um cenário que os Estados Unidos tá debaixo de uma guerra cibernética. Ele derruba a eletricidade e a internet. Só que... Pô, é chato falar isso sem dar spoiler, né? Mas, pô, o filme é de novembro do ano passado. Quem não viu, deu mole, né? Só que, pro meio do filme, você descobre que, na verdade, não são os coreanos, norte-coreanos e nem os iranianos. Na verdade, é um grupo dentro dos Estados Unidos que tá fazendo os americanos acharem que eles estão sendo atacados de fora pra gerar um caos interno, derrubar o governo americano e esse grupo de elite tomar o poder, né? É uma estratégia de operação de bandeira falsa, como se chama no meio militar, né? É interessante. É um filme muito legal. É tipo um... É um festival de teorias interessantes sobre estratégia de guerra e tal. Tivemos um superchat aqui do camarada chamado Segue o Baile. E ele fala aqui o seguinte. É... Você conhece as exposições do Nicolelis sobre a inteligência artificial? Sim, conheço. De que ela não é inteligência e nem é artificial. Sim. Na medida que não cria nada de novo e é criada pelo ser humano. Se conhece, concorda ou não? Uma coisa que eu iria falar é que você citou bem, né? Fez uma explanação que era uma dúvida minha. Se a inteligência artificial não precisaria de alguém para operá-la, né? Mandar os seus comandos pra que ela tivesse... Enfim, pra que ela criasse, pra que ela fizesse qualquer tipo de coisa, né? Sim. Então, o professor Nicolelis é uma sumidade, né? Então, não tem nem ousadia de querer contestar. Agora, é um consenso que... Vou fazer uma meio que brincadeira aqui. É um consenso que não existe consenso sobre o que é inteligência. Então, antes da gente dizer se a inteligência artificial é inteligência ou não, a gente tem que definir exatamente o que é inteligência, que é um tópico que está aberto à discussão, né? Eu sei que uma galera lá da... Que trabalha com inteligência artificial top de linha hoje é tudo aluno dele, né? Eu conheço ali as histórias. Mas eu creio que se a gente não tivesse realmente um perigo da inteligência artificial se tornar autônoma, a gente não teria se abaixo-assinado de uma galera top da ciência, comandada pelo professor Max Tegmark lá da MIT, junto com o Jeffrey Hinton, que é um padrinho da inteligência artificial, junto com o Mohamed Gaudet também. Eu acho que o perigo existe de realmente ser uma inteligência e ela se voltar contra os nossos interesses, ou a nossa integridade. Daí esse abaixo-assinado que contém mais de 1.500 especialistas e engenheiros top do mundo nessa área. Então, o único contraponto que eu colocaria é isso, mas respeito muito a opinião do professor Nicoleles. É um patrimônio brasileiro, né? A gente tem um cara desse naipe trabalhando no topo da ciência, sendo um conterrâneo nosso. E por que ele defende dessa forma, então? Então, ele parte de uma definição de inteligência, dizendo que aquela inteligência que dizem que é inteligência artificial não é inteligência, então ela não vai chegar ao ponto de ser autossuficiente ou autônoma. Então, ele contesta que, acho que essa, acho que, se eu não entendi errado, ele está contestando a possibilidade de existir a AGI, Artificial General Intelligence, que é a inteligência artificial geral. Ela não, dentro dessa teoria, se é que eu interpretei certo o que ele falou, ou que o rapaz reproduziu o que ele falou, ele não acha que ela vai ficar autossuficiente ou autônoma. Então, não teria essa possibilidade. Pelo menos, não tão cedo, né? Eu acho. Aquela ideia que tu falou no início do nosso papo, né? A ponto da inteligência artificial dominar o próprio homem... Isso. Ele, acho que ele está tirando de cena isso aí. É, ele está meio que tirando de cena. Sim. Mas tem outros caras de alta patente que... Outros caras não, 1.500 lá de alto nível que eu acho que sim, né? Então, é uma briga de cachorro grande aí. Eu só estou reproduzindo o que os especialistas estão dizendo, né? A minha opinião fica em segundo plano aí. Então, nós, meros mortais, vamos torcer para que o nosso professor brasileiro esteja com a razão, né? Com certeza. Se ele estiver com razão, eu vou dormir mais tranquilo, pô. É, eu vou ficar tranquilo. Tu me apavorou o podcast todo. De bobeira, né? E o cara... E essa esperança é vitória no final, cara. É só para dar uma cutucada. Só para dar engajamento ali no chat. Porra! E, mano, o Volta segurou esse superchat estrategicamente para que o pavor reinasce no final. Para não queimar o filme, né? Para deixar a gente no hype ali, né? Porra, isso aqui é filme, meu irmão. Vai, mano, Volta. Próximo. Então, irmão, o Rodrigo Donizete, ele teve aqui, mandou dois superchats, agradecer ele aí. E ele fala que, acabei de falar, Skynet já falou sobre isso. Skynet, eu não me recordo. Skynet é do Exterminador do Futuro. É a rede global lá que produz o Exterminador, né? Sim, ó. Produz a Cyberdyne Systems, né?